Com quase 20 anos de advocacia, eu transitei por várias áreas, mas eu nunca de fato me sentia fazendo algo que me contemplasse por completo. Essa história de esquerda caviar ou socialista de iPhone, eu acho que demonstra, primeiro, uma pouca compreensão do que são as premissas desse socialismo, o que são as premissas de uma luta por igualdade, por paridade de gênero, por exemplo. Remaranhados traz uma série falando sobre os avanços na igualdade de gênero. As dificuldades existem, mas é cada vez mais comum vermos mulheres em cargos de liderança e com sucesso, mulheres no poder. Na primeira entrevista, eu converso com Ilka Theodoro. Ilka é advogada, diretora da ONG Artemis, que tem como principal bandeira a autonomia feminina e a defesa da mulher contra qualquer tipo de violência. Nós conversamos sobre igualdade de gênero, cotas raciais, feminicídio, além do empoderamento feminino. Para assistir a outros vídeos como esse, não se esqueça, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nossas redes sociais. Minha vida deu uma guinada, praticamente em 2012, que foi quando eu me envolvi na campanha da OAB. E a partir daquele momento, na construção da campanha, da plataforma da campanha, já foi uma plataforma voltada para mulheres. E na sequência, no exercício do mandato de conselheira, eu acabei assumindo a comissão da mulher. E na comissão da mulher, me deparei com um grupo de mulheres que, de fato, me apresentou, que era o feminismo. E eu comecei a entender coisas que eu fazia. Intuitivamente, passaram a ser coisas que eu defendia como bandeira. Quase 20 anos de advocacia, eu transitei por várias áreas, mas eu nunca, de fato, me sentia fazendo algo que me contemplasse por completo. E, de repente, eu me encontrei na militância, pelos direitos das mulheres, também uma forma de conciliar com o meu exercício profissional. A gente teve o que a gente chama de um processo de embranquecimento da população. E esse processo de miscigenação, na verdade, foi um processo cultural para embranquecer as pessoas, né? Para a gente negar uma ancestralidade africana. Então, a partir do momento que a gente desconstrói esse mito de que foi uma miscigenação natural, que no Brasil temos, de fato, uma democracia racial, a gente reconhece também que somos um país ainda muito racista, um país que tem uma dívida histórica com a população negra, um país que, de fato, não fez o processo de inclusão dos negros abolidos na sociedade. Então, as cotas são uma forma de começar um processo de reparação histórica com a população negra. O Brasil tem um sistema político e um sistema partidário que é extremamente hostil para as mulheres. É um sistema que foi pensado por homens, para homens, e para favorecer, obviamente, também candidaturas e exercício de poder somente por homens. Então, as mulheres já temos uma dificuldade hoje em dia de entrar na vida pública, porque a gente não tem uma divisão de tarefas igualitárias dentro do lar. Isso nos impede, muitas vezes, de sair. Quando a gente sai para ocupar o espaço público, a gente tem que acumular função no espaço público e no espaço privado. Então, isso já é uma dinâmica complexa. E o sistema político não nos favorece. Um feminicídio, como todas as outras formas de violência de gênero, ele está, ele tem esse fundamento dessa estrutura patriarcal que orienta a organização da nossa sociedade. A Lei Maria da Penha foi uma das primeiras políticas públicas importantíssimas para o enfrentamento da violência. O que acontece é que, considerando que a questão é toda estrutural, a gente tem, inclusive, encontrado dificuldades na implantação dessa lei. Então, é o judiciário que não aplica a lei em sua totalidade. São o Estado que não dá o aparelhamento adequado para que essa lei seja implantada. Nós não temos ainda delegacia especializada em todos os municípios do Brasil. Nós não temos os centros de acolhimento de mulheres funcionando em todos os estados do Brasil. Não adianta homens pensando políticas públicas para as mulheres. Eles não entendem. Eles não entendem, eles não sabem o que as mulheres passam. Então, para falar sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas demandas, sobre as nossas dores, nós precisamos de ter voz. Eu tenho duas questões identitárias que são bem recentes para mim, de reconhecimento. Uma é a questão de me reconhecer feminista, de me reconhecer a uma mulher que passou por diversas dificuldades na vida, sem reconhecer que naquelas dificuldades estavam presentes uma dose de machismo muito grande. Sou uma mulher preta que foi permitido estudar, foi permitido estar em espaços que, talvez, a outras mulheres pretas não seja dado ocupar. Então, quando eu fiz uma escolha por um partido, fiz uma escolha política, entraram todas essas questões. E quando eu fiz a escolha por esse partido político, que tem o socialismo como programa de partido e tudo, mas eu não fiz tanto por este programa. Eu fiz porque foi um partido onde eu teria, de fato, condições de trazer essas lutas, de trazer essas pautas, de trazer a pauta da mulher, coisa que em outros partidos eu sei que não seria permitida. Essa história de, ah, esquerda caviar, ou socialista de iPhone, eu acho que demonstra, primeiro, uma pouca compreensão do que são as premissas desse socialismo, o que são as premissas de uma luta por igualdade, por paridade de gênero, por exemplo, por inclusão da população negra numa sociedade mais justa. Isso pode demonstrar esse desconhecimento dessas bases. e também uma certa ironia. E, ao mesmo tempo, o que me move foi ter pensado todas essas dores passadas e conseguir transformar essas dores num combustível para lutar para que outras mulheres e outras pessoas negras não passem por tudo que eu passei. Brasília. Amor. 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 Luxo. Luxo é bem viver. Tranquilidade. Sonho. Ai, viajar bastante. Fé. Fé. Tenho fé que a gente alcance um mundo melhor. Obrigada, Yuka. Muito obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL